Policial com ele, Lucas Mendeiros. Manhã, Cidade, Polícia. Vamos embora, Lucas, os destaques da área policial, diz aí pra gente, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade, rapaz. Olha, quinta-feira santa, mas o povo tava virado, viu? A bruxa solta aqui em Caruaru, misericórdia. E a gente traz os destaques a partir de agora. A gente começa falando, Jorge Brandão, você amigo ligado aqui na sua rádio cidade, é que policiais da delegacia de São João, sob o comando do delegado Flávio Pessoa, realizaram uma operação tendo como resultado a prisão de um elemento de alta periculosidade. Olha, de acordo com a polícia, havia contra ele dois mandados de prisão por homicídio e lesão corporal. Os mandados foram expedidos pela comarca de São João, tá, Jorge? E o cidadão, né, estava foragido. Olha, ele foi conduzido para a delegacia, encaminhado para a audiência de custódia e recolhido ao sistema prisional. E olha, Jorge, você amigo, sintonizado aqui na 99.7, é que um homem, identificado como Alife de Noronha Vieira, de 30 anos, morreu em um acidente na noite de ontem, na BR-423, em Caetés. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente ocorreu por volta das 6 horas da tarde, no quilômetro 109 da BR-423, lá em Caetés. De acordo com a polícia, tá, de acordo com a PRF, foi uma colisão transversal entre uma caminhonete e uma moto. A motorista da caminhonete estava acessando uma estrada vicinal, quando ocorreu a colisão com a moto que seguia no mesmo sentido da rodovia. O condutor da moto morreu na hora. A motorista da caminhonete não se feriu. Ela realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Além da PRF, o Instituto de Criminalística esteve no local e a Polícia Civil já está investigando o caso. E olha, presta atenção, Jorge, nessa história. Dois rapazes estavam conversando na Avenida Leão Dourado, aqui no bairro Kennedy, Caruaru, quando um veículo de modelo e placas não anotados se aproximou dos jovens e os ocupantes obrigaram os dois a entrarem no carro. Os algozes estavam em três e levaram os rapazes até um terreno baldio, no loteamento Itamaraty, onde mandaram os jovens descerem do veículo e meu amigo foi bala. Já começaram a atirar. Infelizmente, o jovem Carlos Leonardo da Silva Ferreira, de 22 anos, foi atingido e ficou baleado no local. Já o outro rapaz, o amigo dele, que estava junto, não teve dúvida. Quando a bala começou a comer no centro, manga, perna para quem te quero, baleado, ainda conseguiu chegar até a casa dos parentes do Carlos e informou do ocorrido e levou esses parentes até o local. Quando chegaram lá, o Carlos ainda estava vivo. E o que acontece? Fizeram o socorro, levaram o jovem para o hospital regional do Agreste, onde ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe da Delegacia de Homicídios daqui de Caruaru já deu início às investigações. O corpo do Carlos foi encaminhado para o IML aqui de Caruaru. E olha que absurdo, Jorge. Em 29 dias, 10 homicídios. Isso no mês de março. E é o de número 31, em 2024, aqui em Caruaru. A criminalidade, meu amigo, não vem parando. Jesus do céu. Que situação, viu? Situação deplorável que está acontecendo aqui no nosso município. E olha, policiais da Patrulha Rural do 4º BPM apreenderam uma adolescente no bairro Petrópolis, aqui em Caruaru, e com ela apreenderam 5 quilos de maconha prensada em tabletes. Ela está gestante e já foi apreendida com drogas várias vezes. De acordo com o soldado Diego, que integra a equipe da Patrulha Rural, ele afirmou que a guarnição participava da Operação Rodovia Segura, quando um cidadão passou e disse, olha, tem uma menina ali pagando de doido e com droga. Aí, meu amigo, a polícia foi até atrás, fez, foi atrás, né, dessa mulher, até encontrar ela e ela estava ali, piruando, andando de boinha, quando do nada, meu amigo, disse, eu estou com a droga. E essa droga eu comprei. Comprei por 6 mil reais para revendê-la. Eu disse, Jesus, Maria José. A menor infratora e a droga apreendida foram apresentadas na delegacia de plantão para adoção das medidas cabíveis. Um detalhe, ela que já é conhecida do policiamento, viu? E um jovem identificado como Márcio de Souza Silva, de 23 anos, foi assassinado quando estava bebendo com a mãe em um bar no bairro Santo Antônio, no município de Belo Jardim. O crime foi praticado por dois homens que estavam em uma moto. O passageiro desembarcou armado, armado, perdão, se aproximou da vítima e atirou várias vezes. Márcio não resistiu e morreu no local. Após cometerem o crime, os autores fugiram sem serem identificados. A polícia militar, o Instituto de Criminalística e a polícia civil estiveram no local e o corpo foi encaminhado para o IML aqui de Caruaru. E para a gente encerrar, Jorge, olha só, que uma loja de armas localizada na rua Porto Alegre, aqui em Caruaru, tá? Foi alvo de assalto. É, meu amigo. Essa loja de armas foi assaltada enquanto o funcionário, né, tinha acabado de chegar e ao abrir o estabelecimento foi abordado por elementos que chegaram em um veículo cuide branco que adentraram na loja e levaram uma pistola calibre 380, 11 pistolas calibre 9mm, equipamentos e várias munições. O Instituto de Criminalística foi acionado e realizou a perícia no local enquanto que a vítima foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e a polícia civil já está investigando o caso. Meu amigo, movimentado, viu, movimentadíssimo, né, esta quinta-feira na área policial e a gente espera que respeitem pelo menos a sexta-feira santa. E esses foram os destaques da área policial. Manhã Cidade Cidade Polícia